Um dos jogos que eu mais tô ansioso pra esse ano aqui, mano Mano, esse ano tá muito, tá prometendo muito, tá? Tem muito título bom, mas um deles que eu mais tô esperando é o Wolong The Fallen Dynasty, tá? Esse jogão aí da Team Ninja, né? Um Souls-like com temática Samurai Pessoal que fez aí o Nioh, né? Que é um... é meio consagrado Falando nisso, eu vou zerar Nioh 2 ainda antes desse jogo lançar, tá? Então fica de olho e me segue nas redes aí Porque eu não joguei o Nioh 2 E dizem que é muito bom, né? Enfim, tem 10 minutos de gameplay Lá no canal da IGN, em 1440p A gente vai assistir juntos Eles fizeram o favor aí de postar a gameplay crua, né? Sem narração, sem nada Então vamos pra lá Eu tirei o som aqui só pra fazer esse início Mas vamos lá Vamos seguir porque eu estou empolgadaço Mano, eu estou empolgadaço pra esse jogo, tá? Empolgadaço Mas eu preciso zerar o Nioh 2, né? Mas vamos lá Nossa, que rabada Ah, eu mandei e-mail pra Team Ninja Falando que eu queria me cadastrar Pra testes, pra oportunidades, né? Então se você puder deixar um like aqui E um comentário Me ajuda a mostrar pra ele o interesse do meu público, né? Eu posso falar Olha aí, a galera deixou tantos likes Eu usei o Reels do Insta Que bombou, foi bem Caralho, que desnecessário matar o lobinho Fragmento de... Olha que bonito está o arco, né? Eu acho que esse jogo vai ser muito pica, mano Que isso, cara? Muito baixo, né? E é foda, né? Porque Sou chato com qualidade, tá, guys? E pelo amor de Deus Que vídeo mal gravado, né? Beat rate baixíssimo Oh, caraca O cara voltou peladinho Por que será que ele voltou peladinho? Outra build? Lá vem, hein? Lá vem O que foi esse skill que ele bloqueou o ataque vermelho? Nossa, que gameplay mal gravada, cara Minha nossa Beleza, voltou Eu voltei um pouquinho até Porque Eu queria ver essa habilidade Ele puxa o dedinho aqui, ó E é tipo um contra-ataque, né? Será que é build isso aí? Porque nessa ele está sem camiseta Fiquei, fiquei Achei curioso, cara Achei curioso esse combate aí Pareceu fácil, né? Achei curioso É uma surpresa, né? Mas ele definitivamente sabia Uma habilidade diferente ali, né? Bom Bandeira de batalha levantada Aumentou a fortitude dele Será que isso é uma bonfire? Não, aqui Ixi, cara Eu estou confuso, hein? R2 para lutear? Ah, agora não funcionou Ah, agora não funcionou Caraca, como foi Falou que é muito gênio, cara Um belo demoísta Não vou criticar, hein? No verdade seria eu sofrendo Olha esse jogo Coisa linda, cara Ah, nossa Que parry bonito, mano Mas ele vai morrer, hein? Oi, o sangue Como é? É efeito, né? Não é tipo Não espirra o sangue Olha que da hora Ele morre pra... Caraca, que isso, cara? Todo confronto com o bicho novo Ele morre agora Ele vai vencer, ó Mostrar o morto O bicho é nível 6, é isso? O que tem uma chama 6 na cabeça dele? É, agora o maluco voltou com o parry fervoroso Ó Revanche concluída Que da hora, hein, mano? Eu gosto muito dessa progressão Que alguns jogos têm Então é tipo assim Você chega no bicho Ele é muito difícil Aí você mata um Aí você mata dois Aí você mata... Chega no final Você tá matando hordas deles, né? Quando a progressão do jogo é bem feita Ela é assim, né? Ó Mudou de equipamento Mano, essa engine desses caras Deve estar muito evoluída, mano Deve estar muito evoluída Essa parada do combate deles Não é à toa que o resultado é tão incrível, né? Enche tanto o olho Mostrou um pouquinho dos desafios de exploração Tá com um arco ali Queria ver, hein, mano? Ó o lobo, ó o lobo Tentou ir furtivo, né? Mas não deu Opa! Golpe novo Azul No Não 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 A movimentação Da hora, né, mano Vai Nossa, que ataque bonito, cara Ó, 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 como é que... Ai, tem um nome esse bastão Eu sabia, velho Nossa, mano, o cara tá muito bom do nada Ele cortou as mortes dele Não, o jogo tá parecido Tá sendo bom demais, bicho Caralho, né Todo combate parece interessante e tal Eu não sei se também, às vezes, é muito efeito, né Mas não sei, mano Mas tá muito legal, velho E é da hora que, assim Não tem muito hype de excepção num jogo desse Onde eles podem errar? É bosses, né É chefes mal desenvolvidos Tirando isso, mano Tirando isso é o real Acho que o jogo tá no caminho muito correto, mano Nossa, essa luta vai ser boa, mano Ó O papo do jacaré E é um bicho elemental de terra Que foda, né Que foda, velho Ele jogou umas pedras pra cima E arremessou umas pedrinhas Aí ele subiu uns espinhos de pedra do chão Agora ele lançou uma bola Ó Pô, que irado, mano Que irado, sério Ó Que isso É summon Nossa, mano Que da hora, velho Que boss fight legal, mano Eu não sei nem se é boss fight Mas que luta legal Aí vai ter ele vencendo, né Três Quatro O boss vai morrendo todas as vezes Mas o cara tá jogando bem já O cara tá jogando bem Não vou criticar, não Ó Caraca, o bicho comeu ele, velho O bicho tem a chama 15 na cabeça ali Não sei nem o que isso quer dizer Mano Derrota esmagadora, né O crushing defeat Agora vai, hein Ih Quando chega assim peladinho Quando chega peladinho Ganhou, hein Pô, bom demais, né Já deixa o seu like aí Seu comentário Como eu falei Um jogo desse assim Tem... Tem... É óbvio Sempre pode flopar Sempre pode dar ruim, né Esperem Esperem reviews Esperem análise, né Não sai comprando Que nem doido Oh Ele aprendeu a counterar o bicho Cara Que isso, velho Nossa Mano, irado, hein Irado, irado Gostei demais, velho Pô, o hype O hype, filho Tá como Baita jogo, hein Baita jogo Gou uma armadura nova ali Mas esse aí É o cara que joga peladão É isso, mano E aí, gostou? Eu gostei muito, hein, cara Queria dizer que eu gostei Pra caramba Tô empolgadão Não vejo a hora de sair Como eu falei Eu mandei e-mail pra eles Pediu uns acessinhos Pra poder produzir um conteúdo Pra vocês Então deixa o seu like Um comentário aí Pra dar essa força, né Pra os caras falarem Olha o público do Patife Que é mesmo, hein Saiu do Rainbow Six, o rapaz É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau Tchau